Bate na Rio Apresentação, André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Comigo aqui André Afonso Monteiro, também Moisés Santos, Fernando Pereira. Na operação nós temos o nosso querido Michel, na mídia, redes sociais, sempre ali atento às inovações tecnológicas e nos ajudando aqui com a interação com vocês, o nosso Caio. E hoje, amigo ouvinte, nós vamos debater o tema Anjos Guardiães, Espíritos Protetores. Você confia, você acredita no seu anjo guardião, no seu benfeitor espiritual? Até que ponto você confia na ação dos seus benfeitores nos atos da sua vida? Como distinguir a influência de um espírito benfeitor ou de um espírito da ordem inferior? Qual a diferença entre anjo guardião, espírito protetor e espírito familiar? Essas e outras dúvidas, nós vamos aqui juntamente com os debatedores, buscar esclarecer para vocês. E para basear o nosso programa de hoje, nós temos o capítulo em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2, Preces por aquele mesmo que ora aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores, item 11. Diz assim Allan Kardec, Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um Espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem, do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome, pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na Terra. Invocamos-lo, então, como nosso Anjo Guardião, nosso Bom Gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer Espírito Superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do Anjo Guardião, que é sempre um Espírito Superior, temos Espíritos Protetores, que embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos, ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que nos atraiam. Os Espíritos Sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos Espíritos Protetores e Familiares, guias secundários. A mensagem continua. Nós, inicialmente, abriremos a participação dos debatedores nesse primeiro momento, e num segundo instante, nós faremos a continuação da leitura do texto em Um Evangelho Segundo o Espiritismo. Nádia, seja bem-vinda, está participando aqui com a gente também. Voltei. Voltamos. Estávamos com saudade. Obrigada. Nós e também os ouvintes. Nádia, Espíritos Guardiães, Anjo da Guarda, Espírito Protetor. Você confia? É claro que eu confio. Se há uma mensagem de esperança e de certeza de que nós estamos permanentemente amparados por Deus, é a companhia ou a designação de Espíritos superiores pelo nosso Pai para nos acompanharem. Isso já é um motivo de imensa gratidão da nossa parte, porque são Espíritos superiores que vêm nos ajudar. Portanto, isso não é pouca coisa para nós avaliarmos a importância que cada um de nós tem para o nosso Pai, para Deus. Isso é um grande consolo, é uma confiança, é uma alegria para nós sabermos que somos assim amados, amparados, e estamos todos cercados de possibilidades positivas, eficazes para a nossa evolução e para o nosso, vou usar uma palavra interessante, sucesso espiritual. É uma expressão, parece propaganda, mas é um sucesso espiritual, a expectativa que tem Deus a respeito da trajetória de cada um de nós, até porque Ele já pavimentou todo o nosso caminho com essas bênçãos. Ele nos cercou e nos cerca dessas possibilidades de sucesso. Então, nós só precisamos caminhar por entre essas maravilhas, por entre essas bênçãos. E a esse respeito, o texto do capítulo 28 de Evangelho Segundo o Espiritismo, do nosso querido Kardec, Coletâneas de preces espíritas, que não são preces para nós decorarmos. São exemplos que o nosso professor Rivail Kardec nos oferece para nós aprendermos o direcionamento do pedido que é adequado ser feito para tal ou qual circunstância. E, convenhamos, estão lá todas as circunstâncias nesse capítulo 28. E os prefácios têm ensinamentos ali. O Kardec, o Kardec, o Kardec, não é? Pois é. Então, essa é uma questão. A outra questão que o texto contempla é sobre a humildade. Sim. Essa é uma marca dos Espíritos superiores. E nós podemos lembrar que Deus não assina as suas obras. Naturalmente que nós reconhecemos o que é de Deus pelas marcas do autor. Mas ele não assina as suas obras. Jesus também disse que os seus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, esse é o critério. Não há nenhum outro critério para nós ficarmos aqui nos pavoneando com relação a tais ou quais conquistas que se revelam ínfimas se nós colocarmos isso na perspectiva geral do quadro evolutivo. Não é isso? Para ficarmos só na Terra, nós temos muitos exemplos de Espíritos superiores que já vieram nessa condição e que se tornaram, foram se tornando cada vez mais superiores, se é que nós podemos sintaticamente dizer isso, mas foram evoluindo cada vez mais, atingindo outros patamares nesse grau de superioridade espiritual. Então, essa é uma questão. Por que faço esse comentário? Porque está aí, pode ter escapado ao ouvinte, porque está aí dito que o anjo da guarda pode atender o pedido de uma criatura, de qualquer um de nós, sob qualquer outro nome. Sim. Não é isso? Porque essa obsessão pela assinatura, pelo nome, para nós dizermos o que nós fizemos, que fomos nós que pedimos ou que conseguimos, é muito humana no nível de planeta de expiação e provas. Os Espíritos superiores, eles não têm esse individualismo, digamos, ou até como é uma coisa patológica da inferioridade espiritual, não é isso? Essa individualite, poderíamos dizer que é individualite da nossa parte, queremos fazer isso. A outra questão, eu já vou terminar para ouvir os nossos queridos novamente. Pode ficar à vontade. Não. Eu fico à vontade se eu terminar rápido. A outra questão é sobre bom espírito e espírito bom, que é uma outra expressão que está aí no texto, porque um bom espírito é aquele que já pratica a bondade, mas um espírito bom é aquele que já internalizou uma postura de datividade para com o outro. Portanto, bom espírito, espírito bom, tudo é bom, mas há gradações aí de nível evolutivo que não nos deve escapar. A evolução é infinita, né? Exatamente. E essa questão que você colocou, Nádia, da oração, que às vezes a gente ora para um determinado espírito, no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, há um exemplo desse, que é o núcleo familiar que passava por um problema, e a menina, a filha, ora para a mãe desencarnada. Só que a mãe desencarnada era quem estava obsediando todo aquele núcleo ali. E essa oração, ela orou com tanto amor, com tanto fervor, que essa oração é atendida pelo plano espiritual elevado. Ou seja, ela fez uma oração direcionada para um espírito, mas ela foi direcionada para um núcleo que acaba atendendo ali aquela situação. Você sabe que uma coisa também, eu prometi que eu não ia falar mais, mas... Está com saudade. Estou com saudade. Não, mas é porque é a propósito disso, porque Nas Fronteiras da Loucura, aquele livro maravilhoso, nós temos ali uma informação muito preciosa a esse respeito, que é o seletor de preces. No momento em que as pessoas oram, e é aquele ambiente de carnaval, sempre com uma psicosfera muito mais densa, muito mais pesada, Então, algumas preces vão sendo levadas a outros patamares vibratórios por vários espíritos que estão ali fazendo uma espécie de corrente, como nós aqui fazemos. Vários homens se colocam assim em fila e cada um vai entregando ao outro. Vão selecionando. Eles vão fazendo isso. A prece, no fundo, é ainda um mistério para nós sobre esses mecanismos maravilhosos. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar e participar pelo telefone 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp 984867633, e você é internauta, você pode nos ouvir e assistir pelo nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br e também pelo nosso Facebook aqui ao vivo, com câmeras agora de alta definição, que o Caio está aqui colocando tecnologia em favor da divulgação do Espiritismo. E você pode compartilhar, convidar amigos para seguirem a Rádio Rio de Janeiro e desfrutar também desse aprendizado. Moisés, você confia no seu anjo guardião? Perfeitamente. Eu, como aprendiz, necessitado de luz, desejoso de buscar valores morais que nos tragam restabelecimento, paz, fortalecimento moral, nós temos que confiar na bondade de Deus. E Deus é tão bom para nós que coloca um espírito dessa envergadura, dessa elevação, bem pertinho da gente. É alguém que nos ama profundamente, não é qualquer espírito. É alguém que participou intimamente de nossas vidas em eras remotas. Só que ele, ou ela, atingiu o espírito, atingiu um grau de evolução muito maior. Só que ninguém é totalmente feliz se não é rodeado daqueles que também ama. Então, mantendo o sentimento que nunca se apaga, o amor, ele ultrapassa todas as épocas, toda a estrutura física, perdura para sempre naquele que o adquiriu. Esse é o caso desse espírito maior que, nos conhecendo profundamente, mais do que a nós mesmos, ele tem por missão, assim, designado, a realizar esse processo de estímulo, de percepção, de soluções inesperadas, de um sonho que vem nos trazer respostas, de uma intuição, de um livro que é colocado à nossa frente como uma resposta, de uma pessoa que vem nos dizer algo inesperadamente que corresponde a um quebra-cabeças que vai nos colocar frente a frente como uma possibilidade que não tínhamos enxergado. Então, a atuação dele é constante. Agora, assim como o mestre radia para o discípulo, o discípulo também tem que radiar para o mestre. Então, essa percepção, ela vai acontecer quanto mais nós nos tornarmos, assim, dóceis, de coração abertos, realmente receptivos, para identificar essa presença que nos traz uma emoção, que nos traz um refrigério, que nos traz um conforto e cujo registro emocional deve ser percebido para que, quando se repita, ele possa, então, iniciar esse processo de ligação. Então, é um processo que pode ser continuado em função dessa passada. Você registra aquela emoção maior, aquele refrigério, aquela paz, no meio de uma turbulência, no meio de um momento gravíssimo, dificultoso, e aí aquela situação nos acerena é a presença do nosso amigo espiritual. Daqui a pouco, ele está gerando recursos cada vez mais intensos e, dependendo do grau, nós vamos até vê-lo, ouvi-lo, identificá-lo nos momentos mais difíceis. Isso depende de cada um de nós realizar. Então, essa questão, ah, não sei quem é o meu mentor, eu sou desguiado, como o Divaldo disse uma vez, no livro Peregrino do Senhor, ele queria saber, queria porque queria saber quem era o mentor dele. e aí fez uma palestra exatamente sobre esse tema. Uma senhora da assistência, depois da palestra foi até ele e disse, Divaldo, os meus mentores são Francisco de Assis, Francisco de Paula, as 13 mil virgens, e começou a trazer aí uma série de espíritos superiores e pessoas e condições que a pessoa estabeleceu para ela e todas aquelas pessoas eram guias dela. Aí ele chegou à conclusão, bom, já sei porque eu não tenho guia, eu estou desguiado, porque essa mulher pegou todos os guias para ela. Aí quem aparece para ele? Joana de Angeles. Não se preocupe, Jesus é seu guia. Aí disse, eu não quero Jesus como meu guia, Jesus é um guia público. Eu quero o meu guia, o meu guia particular. É só eu, eu sou a guia, eu sou Joana Angélica. Ah, Joana Angélica é um nome muito comum. Seu nome será Joana de Angeles. Foi ele que deu o nome para ela. Não foi ela que estabeleceu esse critério. Então, isso é uma forma muito prazerosa de a gente conhecer esse contato, conforme ele coloca com seus trejeitos maravilhosos e muitas informações por trás disso tudo, que todos nós realmente podemos dar um nome para o nosso mentor e nos aproximarmos dele através desse vínculo que nós escolhemos. Eles vão aceitar. E assim, sucessivamente, eles vão se aproximar mais e vão realizar essa missão que eles têm de nos levar ao sucesso espiritual, como a Nádia disse. O sucesso espiritual. Fernando Pereira, para a sua primeira participação. Queridos ouvintes, é uma alegria estar aqui novamente com vocês e com esses companheiros. Saudades de você, Nádia. Recíproca. Essa questão dos mentores é muito interessante, porque se fala um pouco sobre isso dentro da doutrina espírita, mas se pratica muito pouco isso e a gente tem que qualificar essa relação com os mentores, muito bem colocado pelo Moisés. Aí eu vou citar uma fala de São Luís e Santo Agostinho que está no Livro dos Espíritos, justamente quando fala desses Espíritos protetores, eles dizem o seguinte, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. É esse o tipo de relação que nós temos que ter com os nossos mentores. Agora, como é que vocês vão conseguir ter essa relação com os seus mentores? Vocês aqui, certamente, por nos ouvirem, sabem identificar quando é o Fernando que está falando, quando é o André, quando é a Nádia, quando é o Moisés, porque vocês estão se acostumando a ouvir as nossas vozes sempre. É exatamente isso. Nós temos que procurar estabelecer essa relação com os nossos mentores. Agora, adianta só estabelecer no momento de dificuldade, que a gente lembra da existência dele? Não. Isso é um trabalho que nós temos que fazer no nosso dia a dia, de todo dia nas nossas preces, deixar um pouco do tempo para estabelecer essa relação, chamar esse Espírito para perto de nós, fazer com que os nossos pensamentos cheguem a ele. Que assim vai se estabelecer uma ponte de intimidade entre esse Espírito e nós, para que nós possamos, como bem colocado pelo Moisés, saber identificar a presença desse Espírito ao nosso lado, saber perceber a presença dele. Isso se torna fundamental nas nossas vidas, porque é um fortalecimento para a nossa existência. porque nos momentos de dificuldade, naturalmente, nós vamos nos lembrar desse irmão, porque nós já fazemos esse exercício no nosso dia a dia. Se torna muito mais fácil nós percebermos a ajuda dele na nossa vida, se nós já temos esse exercício diário. E isso é algo que é aberto a qualquer pessoa, de qualquer crença. Porque nós vemos que em outras crenças tem outros nomes, anjo da guarda, por exemplo, dos católicos, espíritos de luz, qualquer nome, não importa. O que importa é nós estabelecermos essa confiança, essa relação com esses espíritos. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Aqui pelo nosso Facebook, Luiz Felipe Azevedo, Heloísa Helena Pereira, gosto muito dessa bancada, acompanhando. Regina Goulart, você tem o que merece, você é o que pensa, diante disso, você vai estar ao teu lado quem você merece. Luiz Felipe, parabéns, como sempre, uma mesa de alto nível. E ele diz, saudades, Nádia do Couto Vale. Ah, querido, obrigada, é recíproco. Você nem sabe como a gente sente saudade daqui. Aqui a Mayra Monteiro, esposa do nosso querido Gerson Monteiro. Beijo, querida. E ela manda aqui um... Ó, Nádia, meu espírito guardião já me levantou muitas vezes em momentos dificílimos da vida. Agradeço com emoção a ele e me esforço para merecer a presença dele. Ela diz também, é tema importantíssimo, nossos anjos guardiães nos levantam espiritualmente e moralmente. São espíritos de luz a quem Deus designa nos resguardar e nos orientar. também o Valdo Saraiva de Londrina, Aline Carvalho em sintonia aqui com o programa, Denise Quarte, meu querido amigo espiritual, muito eu devo a ele, pois sou intuída sempre que solicito. Ajuda, muitas vezes esquecemos disso, tenhamos certeza que ele nos acompanha, é só entrar em sintonia. Aqui também o Henrique Fernandes parabenizando, Rosane Franklin, Rita de Cássia Souza, o que acontece com os anjos guardiães desses irmãozinhos que praticam coisas indevidas, crimes, etc. A gente vai te responder daqui a pouquinho, Rita, depois do intervalo, vamos guardar aqui essa pergunta, que é importantíssima, será que eles também têm anjos da guarda? Com certeza. Espírito bem feitor. Aqui a Ana Beatriz Cruz, uma benção poder assistir ao programa de hoje com vocês. Aqui de Toronto, Canadá, abraços e um beijo especial para a Nádia. Oi querida, um beijo. Libânia Vieiras, esclarecedor. Também é um e bom também. Pessoal aqui com saudade da Nádia. César Curvelo, a Nádia Arrebenta, Luiz Filho, aqui Rui Gomes, parabéns a todos, recebam o meu abraço fraternal. Então, amigo ouvinte, é aqui também, muitas participações. Cris Cascardo, boa tarde, bom trabalho, tema maravilhoso. Estou sempre pedindo para o meu mentor e anjo guardião que esteja grudadinho comigo. Rita Paz Leme, estava escutando vocês, maravilhoso. Marta Lira também está assistindo. Rosana Seixas, minha dúvida não tem a ver com o tema de hoje. Peço que depois me esclareçam. Então, nós vamos te responder depois, tá? Aqui pelo próprio Facebook, Rosana. Andréa Meirelles assistindo, Selma Renata, Tereza Amelo, Daniele Batista, muitas participações aqui no nosso Facebook, Gustavo Lima também. Amigo ouvinte, nós faremos agora uma pequena, um pequeno intervalo e retornaremos em instante para dar continuidade ao programa Debate na Rio com o tema Anjos Guardiães e Espíritos Protetores. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Cidade maravilhosa Construindo o Mundo Melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face. Um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. No Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas. Telefone 2422 9800 Classificação 14 anos Criação e Interpretação Carlos Dereza Todas as quintas-feiras às duas da tarde o programa Quintas do Evangelho no MAP Um programa que comenta as parábolas de Jesus e mostra que a caridade é sempre o melhor caminho. É o MAP na Rádio Rio de Janeiro. Apresentação de Hernani e Iris Costa Valorize sua casa e seu escritório. Persianas Piauí confeccionadas em PVC alumínio, madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância. Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa. Se o projeto pede divisórias portas, pisos, box e forração contrate também Persianas Piauí atendimento VIP consultores especializados instalação grátis e facilidade no pagamento Persianas Piauí há 37 anos no mercado de decoração e interiores. Peça agora seu orçamento persianaspiauí.com.br ou ligue 2593-3534 2593-3534 Persianas Piauí a arte de bem servir. www.radiorriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno Peça Teatral que convida você a voltar à França do século XIX Diversos Espíritos contam o que encontraram depois da morte Peça Teatral baseada no livro de Allan Kardec Apresentação dia 19 de novembro domingo às 19h30 Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube Ingressos à venda no local Informações 3088-6519 ou pelo WhatsApp 99531-5853 O Céu e o Inferno Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Aluno de universidade ou instituto federal O Ministério da Educação está repassando em dia os recursos para o Programa Nacional de Assistência Estudantil e tem mais investimentos Há um ano centenas de obras das universidades federais estavam paradas Elas foram retomadas e 588 já foram entregues Saiba como participar do Programa Nacional de Assistência Estudantil na sua universidade Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Retornamos com o Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Você pode ligar e participar pelo telefone 3386 1400 Também pelo nosso WhatsApp 984867633 E você pode também participar e assistir o nosso programa em tempo real através do nosso site rádio rio de janeiro .am.br Também pelo nosso Facebook Onde você vai nos assistir ao vivo e também poder interagir conosco através aqui dos comentários E nós vamos continuar a fazer a leitura do capítulo 28 Coletânea de Preces Espíritas Item 2 Aos Anjos Preces Aos Anjos Guardiães E aos Espíritos Protetores Item 11 E continua Kardec Fora erro porém acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam Os maus espíritos acorrem voluntariamente desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós ou pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos Somos nós portanto que os atraímos resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem o homem é as mais das vezes o seu próprio mau gênio a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus pedir-lhes a força de resistir as más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida amigo ouvinte você pode ligar e participar entrar em contato conosco pelo nosso facebook pelo nosso whatsapp sobre esse tema de hoje até que ponto você confia e você acredita no seu anjo guardião e aqui pelo telefone o Marcos da piedade ele pergunta Nádia podemos ter como espírito protetor Jesus Cristo Oi Marco um abraço pra você podemos não nós o temos como o espírito protetor não só de cada um de nós mas do planeta todo nós sabemos que ele é o governador do planeta foi auxiliado por outros engenheiros siderais e eles modelaram com suas mãos divinizadas este planeta um berço planetário onde nós espíritos ainda precisando de reajuste esperante a lei temos aqui oportunidades renovadas de evolução de esforço evolutivo acontece acontece que Jesus é o protetor de todos nós se é que nós podemos dizer protetor mas protetor é aquele que protege ele protege o planeta protege a todos nós porque é o governador do planeta portanto nós todos somos tutelados do seu amor mas veja em uma família muitas vezes o pai também conta com o auxílio dos irmãos mais velhos para ajudar os irmãos menores não é assim que acontece então existem tarefas específicas que segundo a lei de Deus essas tarefas são desempenhadas por outros espíritos que por sua vez desempenham essas tarefas junto de nós como parte também do seu processo evolutivo porque a evolução é incessante não é isso? o Fernando lembrava isso aqui ainda há pouco então nesse particular sim todos nós temos Jesus aliás o Moisés ainda há pouco lembrou o Divaldo dizendo para a nossa amada Joana que ele não queria propriamente Jesus porque era um protetor público pois é exatamente ele queria algo mais exclusivo ele queria exclusivo pois é então se bem que a família de Joana tem mais de 100 mil tutelados a Joana é mentora protetora de mais de 100 mil da digamos assim família Joana de Ângeles então é exatamente isso que faz Deus através da sua lei e que evidentemente Jesus cumpre no sentido de ajudar espíritos que já tem determinadas conquistas e níveis no caso do Anjo da Guarda níveis superiores evolutivos mas que continuam evoluindo e para isso tem que amigo ouvinte já que nós estamos em família eu vou dizer esses espíritos superiores acolhem essas tarefas mas eles tem que nos aguentar não é porque nós somos ainda muito grosseiros muitas vezes não é isso somos ingratos qual de nós ora eu graças a Deus faço isso mas qual de nós ora todo dia para o seu anjo guardião eu estou assim naquela o Fernando lembrou não é que nós precisamos estar com essa intimidade vibratória eu espero estar conseguindo porque pelo menos você está se esforçando eu me esforço com sinceridade mas eu sinto eu sinto e agradeço sempre a todos eles inclusive o meu anjo da guarda citado sempre nas minhas preces em especial toda a proteção que eu tenho tido então Omar Marcos fique contente além de Jesus você tem outros espíritos você tem o seu anjo guardião e você tem os espíritos protetores que são os parentes os amigos que podem não estar em alturas vibratórias mas tem amor por nós e já estão em condição de nos ajudarem não é isso? aqui pelo nosso facebook a Rita de Cássia Souza Moisés pergunta o que acontece com os anjos guardiães desses irmãozinhos que praticam coisas indevidas crimes, roubos etc eu até aprofundo a pergunta nesses locais em que do ponto de vista moral do ponto de vista ético onde acontecem estão sujeitos a coisas que ferem a boa moral os bons costumes ali também tem anjo da guarda? certamente porque o espírito superior ele se encontra numa dimensão muito acima que engloba todas as outras subsequentes então ele está está presente em toda parte onde queira seria o super homem o super homem pode tudo o espírito superior também e muito mais então ele que está desempenhando uma das qualificações da sua envergadura espiritual tendo como tutelado o encarnado é porque a questão é essa na medida em que o espírito vai evoluindo que ele vai crescendo espiritualmente vai ampliando seus horizontes de amor ele vai se ocupando cada vez mais em missões diversas então o espírito superior ele tem diversas atribuições confiados por Jesus uma delas é fazer com que o encarnado do qual ele se encontra vinculado por eras remotas por amar muito conhecer muito ajudar esse encarnado a superar-se a concluir o seu planejamento divino enquanto está encarnado então essa uma de suas atribuições então eles são extremamente pacientes eles vibram de amor e são confiantes o tempo que nós estabelecemos como uma era de vários séculos no mal para eles são minutos porque a capacidade de ver no tempo algo muito mais dilatado faz com que esses momentos infelizes da nossa parte não representem muita coisa então eles não desfalecem eles não se irritam eles não descambeiam para o desespero eles mantêm sua postura vibratória de amor como alguém que sabe que cada um de nós traz uma essência da qual não poderemos nos desvirtuar ou por mais tempo que nos afastemos de Deus então enquanto isso essa pergunta recai sobre a mesma pergunta que Kardec fez que é a 495 se vocês me permitem sim fazer a leitura poderá dar-se que o espírito protetor 495 o livro dos espíritos isso 495 poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos que é muito parecido com a pergunta que a Rita fez o que acontece com a pessoa que está roubando que está entrando para o crime que está se viciando se afastando da saúde espiritual da consciência do amor do bem o que acontece com esse espírito mentor e os espíritos respondem afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir é então que o homem quem tapa os ouvidos o protetor volta desde que este o chame então eles se afastam no sentido de não ter repercussão no seu projeto porque aquele momento nós encarnados estamos buscando um outro foco um outro interesse que não é o mesmo do planejamento estabelecido para nós que nos traria felicidade que nos libertaria do mal então pelo mal uso do nosso livre-arbítrio nós nos afastamos mas ninguém está perdido porque no momento em que a pessoa quer reestabelecer o seu rumo realizar o seu recomeço o espírito protetor que está irradiando sobre ele volta a auxiliá-lo vamos lembrar aqui rapidamente o livro Libertação do André Luiz a Matilde Espírito Superior diz para o instrutor Gúbio que vai realizar sua missão de libertação do Papa Gregório XIII chefe das trevas Matilde diz para ele assim olha meu amado Gúbio o meu querido filho nos últimos 50 anos vem desenvolvendo um tédio do mal eu venho percebido isso nas minhas visitas com ele ela falou dos últimos 50 anos ela não diz quanto tempo ela vinha estabelecendo antes essa presença constante nas trevas o Espírito Superior não abandona nenhum de nós onde quer que estejamos porque o seu amor é maior a sua presença é muito grandiosa e influente para todos nós eles não desistem quem ama não desiste disse a Mônica a mãe de Santo Agostinho também né quem ama nunca desiste os Espíritos Superiores amam eles não desistem nunca aqui pelo nosso telefone a Denise Lima pergunta Fernando a missão do meu anjo guardião poderá ser apenas cuidar do meu sucesso espiritual porque não o sinto olá Denise ficamos felizes com a sua pergunta e a Denise segundo consta aqui nos anais espirituais é o anjo guardião do Fernando perfeito porque dependendo da necessidade do Espírito tem pessoas que tem dois mentores eu tenho um espiritual e tenho um mentor encarnado que é a Denise que é a minha esposa mas essa é uma pergunta interessante porque a gente vê que eles não tem somente essa missão porque eles também são Espíritos em evolução eles tem tarefas a desempenhar mas eles estão sempre ligados conosco em pensamento e certamente nos momentos de maior necessidade eles vão estar sempre ao nosso lado isso é uma certeza que a gente tem agora uma questão também interessante desse contato com os mentores é com relação a mediunidade e a prática mediúnica que é algo também que infelizmente nós vemos o Espiritismo está abandonando o contato com esses Espíritos grande parte dos médiuns dentro do Espiritismo só tem contato com Espíritos em sofrimento em perturbação e não tem contato com esses Espíritos e é muito importante isso André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade no capítulo 6 ele nos alerta que toda a prática mediúnica o médium deve em primeiro lugar estabelecer um circuito com o seu mentor para poder efetuar o trabalho mediúnico ou seja ele traz que para a prática da mediunidade é importante primeiro trabalhar com o mentor agora como você vai trabalhar com o mentor se você não sabe quem é o seu mentor se você não consegue identificar esse Espírito no meio da multidão porque num trabalho mediúnico tem uma multidão de Espíritos trabalhando ali mas o seu mentor é uma individualidade no meio da multidão o mentor do trabalho e o seu mentor que trabalha com o médium tem o mentor do trabalho tem o mentor da casa e tem o mentor que trabalha com o médium a equipe de Espíritos que trabalham com cada médium e é importante é uma qualificação do trabalho mediúnico o médium perceber e identificar esses Espíritos no meio dessa multidão de Espíritos para ele poder estabelecer esse circuito que André Luiz fala para poder desempenhar melhor o trabalho mediúnico dele então essa é uma questão muito importante para a prática da mediunidade é interessante que você disse identificar mas não significa com o nome não identificar com o nome vibratoriamente você sente a presença o envolvimento magnético do mentor isso que a Nádia colocou é importante porque a forma como o médium vai estabelecer essa ligação com o seu mentor é individual é uma comunicação que se estabelece entre eles que é única individual então não tem como eu dizer aqui como vai ser feito e sim que cada médium abra sua mediunidade na hora do trabalho para perceber esse Espírito e estabelecer essa relação sim e toda vez que o médium falta o trabalho mediúnico o anjo o mentor do trabalho vai estar lá vai comparecer mas se o médium falta ele perde essa oportunidade e acaba criando um distanciamento porque a ausência dele é um vácuo vibratório se você até me permite André isso que você falou é de fundamental importância que a gente vê muitos praticantes da prática mediúnica que vai uma semana falta duas vai duas falta uma vai uma falta duas e vai duas vai três falta uma e ele não consegue nunca estabelecer essas ligações não consegue se estabelecer ao trabalho por causa apertar esses laços com certeza aqui pelo nosso whatsapp a Nancy do Engenho de Dentro ah que delícia a Nádia de volta na nossa amada rádio que bom um beijo querido obrigada tenho certeza absoluta que meu amigo anjo guardião está sempre ao meu lado aqui também a Márcia de Piabietá desde muito pequena sempre acreditei no meu anjo guardião e sempre pedi para vê-lo e lembrar de sua imagem mas até hoje não conseguia e aí Nádia às vezes ele é de uma tal envergadura intelecto moral que nós não estamos ainda equipados vibratoriamente para percebê-lo em algum tipo de morfologia de vibração mas isso não significa que nós não possamos percebê-lo em outro nível qual seja o nível do envolvimento vibratório do magnetismo de que ele vai impregnando o nosso campo vibratório isso nós todos sentimos não é? sim aqui a Aline de Irajá também pelo nosso whatsapp boa tarde amigos irmãos de jornada evolutiva obrigado por multiplicar conosco esse momento de aprendizado o tema do estudo de hoje está muito edificante abraços fraternais a emissora da fraternidade aqui também o Marco Antônio de Duque de Caxias depois que aprendi a escutar mais os conselhos do meu amigo Samurai é assim que chama o meu anjo guardião deixei de me meter em muitas enrascadas que com certeza provocadas pelos meus atos um abraço fraterno a todos e fiquem na paz do Mestre Jesus Moisés e aí isso me bateu aqui uma uma grande indagação como é que a gente consegue distinguir primeiro o que é o meu pensamento porque os benfeitores dizem que de ordinário são os espíritos que nos dirigem que nos influenciam a todo momento mas como distinguir o que é o meu pensamento o que é o pensamento de um bom espírito do meu anjo guardião do meu anjo protetor ou um pensamento uma influência de um espírito zombeteiro da ordem inferior que quer na verdade tumultuar a minha vida como fazer essa distinção? Kardec respondeu isso no livro dos médiuns ele disse pelas consequências morais do conteúdo apresentado dentro da mensagem então não é tão importante será distinguido ao longo desse trabalho de percepção mas não é mais importante saber a procedência mas a consequência daquela escolha é porque a gente estudando a doutrina espírita percebe que a presença de um mentor amigo ele não interfere nas nossas decisões ele não nos proíbe ele não diz exatamente o que devemos fazer ele nos convida a reflexão sobre as nossas escolhas a nos responsabilizarmos pelo uso da nossa liberdade eles querem nos ver crescer e não ser dependentes das decisões deles então é diferente de um espírito que vai tomar uma decisão por mim que vai proibir se eu devo ou não realizar aquela escolha ou se é permitido ou não fazer ou não fazer se eu devo ou não comprar se eu devo ou não agir viajar então essa dependência não se refere a um espírito superior mas alguém que está dentro do mesmo padrão então uma das possibilidades para distinguir se o espírito é o nosso protetor ou se é alguém do mesmo padrão é dentro dessa perspectiva se o espírito está nos proibindo está ditando regras está estabelecendo rumos sem a nossa decisão consciente sem a nossa receptividade sem a nossa vontade não há crescimento esse espírito não está realizando nenhum processo educativo agora se o espírito diz assim se você já pensou melhor sobre isso você tem certeza que você gostaria de fazer isso você já avaliou as consequências de como você vai estabelecer as conexões das suas escolhas no futuro e com as pessoas com as quais você está lidando dentro dessa escolha então ele está nos dando o que? subsídios de crescimento estimulando-nos ao progresso para que todos nós possamos crescer ele não vai tomar as decisões por nós não vai entrar na nossa intimidade não vai decidir por nós o que é nosso dever então se o espírito deseja tomar as decisões por nós esse não é nosso mentor certamente é verdade na questão 464 os espíritos dizem isso Allan Kardec isso daí é coisa os bons espíritos só aconselham o bem cabe a voz distinguir e aqui também pelo whatsapp a Kátia de Pilares ela pergunta como eu posso distinguir se o pensamento é meu ou do espírito os bem feitores eles dizem que num primeiro momento o primeiro pensamento será o seu e o segundo pensamento é uma inspiração de um espírito e aí você vai ter que fazer essa avaliação aqui é dessa isso que eu estou recebendo essa informação se é uma coisa boa isso vai ter um resultado bom um resultado prático aí você de bom moral cristão aí você vai fazer essa distinção você vai fazer essa diferenciação quer dizer nós mesmos temos condições de saber o que é certo e o que é errado se é bom sendo o seu sendo de um espírito é bom faça é isso aí Fernando sim a Paula de Anchieta ela pergunta como posso pedir ajuda aos espíritos protetores se aqui protetores se eles são diferentes de anjo guardião ou é a mesma coisa ela quer saber aqui qual a diferença entre espírito protetor anjo guardião espírito familiar olá Paula é uma boa pergunta essa Kardec no livro dos espíritos bota todos esses espíritos no evangelho também como foi o texto que foi lido hoje são espíritos o nosso mentor que é esse anjo guardião é um espírito de uma ordem mais elevada fora isso nós temos os espíritos protetores como a Nádia falou que são espíritos que gostam de nós que fazem parte da nossa família espiritual fora isso nós temos os espíritos simpáticos que são aqueles que se afinam conosco conforme os nossos gostos aí podem ser tantos bons gostos como os nossos vícios também vamos nos afinar com esses espíritos o mais importante não é fazer essa diferenciação e sim buscar esse contato com esses espíritos aí como nós fazemos isso através da prece agora não é aquela prece que é feita mecanicamente e sim a prece que é feita para que nós possamos elevar o nosso pensamento então quando nós estivermos fazendo a prece nós temos que perceber que estamos colocando o nosso sentimento que estamos buscando uma paz uma harmonia aí a prece se torna um canal para a busca dessa harmonia um canal para a busca dessa paz na nossa vida e um canal para nós mantermos contato com esses espíritos Nádia aqui um minutinho vou te dar essa missão esse é o desafio o Gesselano de Nilópolis gostaria que fizesse uma análise sobre o grande anjo Ismael o anjo protetor do Brasil olha quem é capaz de fazer análise somos nós aqui que trabalhamos nesse nível intelectual você me deu uma tarefa que é de espírito superior espírito superior é que trabalha ao nível de síntese mas vamos lá nós estamos aqui num momento grave do planeta Jesus nos disse que haveria e está havendo já ranger de dentes e nada é mais confortador do que nós sabemos que temos ao nosso lado fiéis anjos guardiães mas a misericórdia divina também institui protetores para as nações para os estados para os países para as profissões então todos esses grupos estão felicitados pela presença e designação por ordem divina de um de um anjo protetor ou de um anjo guardião né o anjo guardião do Brasil sob esse ponto de vista é Ismael o nosso querido Humberto de Campos nos fala amplamente sobre a reunião em que ele esteve junto de Jesus e o nosso querido Ismael tem sobre o Brasil uma bandeira Deus Cristo e caridade não é amor esperança otimismo fé então é nesse momento quando nós agradecendo ao Gesselano um abraço para você querido a oportunidade de lembrar o anjo guardião do Brasil nos momentos difíceis que nós todos estamos atravessando e já veremos de galhardamente vencer essa travessia também sob a proteção de Ismael é que nós juntos podemos aqui elevar o nosso pensamento a Ismael aos nossos anjos guardiães aos anjos tutelares da Rádio Rio de Janeiro e de todas as instituições do bem para em agradecimento em preito de gratidão de que está planificado o nosso coração não só agradecer mas dizer-lhes da confiança que temos de que continuam conosco porque nós estamos precisando o nosso anjo guardião do horário já avisou já está avisando aqui para nós que nós estamos chegando ao final do nosso programa e a gente deixa aqui a mensagem de que todos nós temos o anjo guardião e acima de tudo que por mais que às vezes a gente se sinta abandonado do ponto de vista material sempre tem um espírito amigo bem feitor evoluído que está nos ajudando a concluir a nossa programação espiritual amigo ouvinte um abraço a todos e até o próximo programa debate na Rio debate na Rio no Rio do o do do